Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz na versão beta aqui pra vocês e hoje chegou algumas atualizações aqui pra mim e eu vou estar mostrando no vídeo de hoje cada coisa que veio aqui pra gente que são coisas bem legais, alguns são polimento de mapa, adicionaram alguns itens aqui pra gente também principalmente aqui na loja, então a gente pode comprar esses dois itens e também chegou pra gente uma coisa bem interessante que é esse catavento que a gente pode comprar com duas velas normais então olha que legal, a gente pode utilizar ele, brincar e colocar pelo mapa eu vou utilizar ele aqui agora, só pra me testar como que funciona esse catavento aqui peraí, vamos descer um pouquinho aqui pra baixo, vou colocar ele aqui, vamos utilizar agora eu coloco ele aqui e tá aí o nosso catavento, então tá disponível aqui na loja na beta apenas por duas velas com um, então você pode chegar aqui nesse barquinho aqui e comprar eu acho que esse barquinho aqui provavelmente vai levar a gente pra loja da Teti Games provavelmente eles vão vender outras coisas pra gente na loja lá então, deixa eu ver aqui, eu não quero criar frente isso agora não eu vou estar mostrando aqui, eu posso comprar aqui na loja também esses dois itens que estão disponíveis aqui pra mim então no beta ele é de graça, você não paga absolutamente nada, você pode comprar e também tem essa capa aqui também que eu vou testar aqui com vocês que também é de graça, você não paga absolutamente nada, você pode comprar sem problema nenhum então eu já vou pegar essa capa aqui, vamos colocar essa capa só pra mim ver ah, eu já tô com a capa, legal então essa capa, ela é uma capa bem bonita deixa eu ver, eu vou tirar esse piano que tá daqui deixa eu só tirar esse piano aqui senão vai atrapalhar a gente observar a capa aqui ok então, como vocês podem ver ele tem uma espécie de lua como o nível de capa que você tem então eu achei interessante e um símbolo de lua no final então, isso aqui é referente aos dias da Terra que tá chegando aqui pra gente na versão beta provavelmente vai vir na versão oficial em breve deixa eu pegar esse aqui também quero ver o que é esse aqui esse aqui é um sino? eu acho que é um sino, né? é um sininho que fica aqui peraí, eu acho que tem alguma coisa atrapalhando aqui deixa eu tirar essa capa daqui talvez essa capa tá atrapalhando a gente ver que eu não consegui ver direito vamos colocar a capa comum? deixa eu só ampliar aqui mais de perto pra mim ver tá, então é um símbolo um cachecó não entendi direito o que é esse aqui peraí, dá pra tirar ele aqui agora? vamos tirar ele aqui só pra ver a diferença tá, agora eu coloco ele de novo é, ele é tipo um sino, uma concha eu não entendi o que é esse aqui mas é interessante vai estar disponível na loja você pode comprar por dinheiro real bom houve também uns polimentos aqui no jogo também que eu achei interessante eu vou utilizar a capinha aqui que a gente ganhou que é referente aos itens da temporada quando eu utilizava os itens da temporada principalmente essa cabana aparecia a mochilinha que é essa aqui então agora ele não vai aparecer mais a mochilinha apenas os itens que você consegue através do espírito guia aqueles itens que você ganha do lado direito então aqui se eu clicar no caso da rede vai aparecer a rede pra mim também aqui também vai aparecer a tocha normal como ele é de feito deixa eu ver tem mais outras aqui que também vai aparecer esse aqui não esse aqui eu ganho no espírito é, esse aqui eu não ganho no espírito guia não esse aqui eu ganho na na constelação da temporada do guia então vai aparecer também deixa eu ver esse aqui também aparece o símbolo atrás aqui e que mais? tem outro aqui que eu tinha esquecido caramba, cadê? ah, tá aqui a estante vai aparecer a estante também aqui atrás então não aparece mais aquela mochilinha eles alteraram isso aqui também uma outra coisa também que eles modificaram foi a animação de você deitar na rede então antes a animação era simplesmente você ficava sentado, né? agora você faz a animação de deitar então se eu ativar a rede aqui e for me deitar eu vou acabar dormindo normal então olha que legal que eles alterou a animação dessa rede aqui e isso eu achei interessante tá, vamos voltar aqui para os meus índices normal vou colocar aqui o meu vou colocar essa tocha aqui bom, se eu for aqui no espírito guia eu vou ver que eu tenho uma missão nova que é a conclua a caça ao tesouro do aro então eu não sei mais ou menos onde fica essa missão mas eu acho que deve ser na floresta oculta eu vou estar investigando isso aqui e vou estar olhando mais a fundo bom, uma outra utilização que veio também foi lá no escritório da TGC lá no Relicário do Conhecimento então a gente vai para lá só para a gente mostrar a parte onde eles alteraram lá peraí, eu não peguei a capa certa essa capa aqui não faz eu entrar não adianta peraí essa aqui beleza então a gente vai lá no escritório da TGC que fica no Relicário do Conhecimento você tem que utilizar a capa azul que é a capa da TGC para você ter o acesso senão você não consegue o acesso a não ser que você tenha algum amigo que possa levar você lá lembrando que eu estou jogando na versão beta então aqui na versão beta você pode ter essa capa de graça basta você ter um amigo que te libera essa passagem aqui para dentro e lá dentro do escritório você pode comprar essa capa de graça você não tem custo nenhum na versão oficial se não me engano essa capa custava antes da pandemia acho que era 125 não sei se eles aumentaram esse preço antes depois então deixa no comentário aí se esse preço foi aumentado provavelmente vai aumentar porque o preço da temporada ficou um pouco mais caro antes era 42 agora está 54 provavelmente eles vão aumentar o preço com a capa também então esse aqui é o escritório da temporada não escritório da TGC e aqui nessa parte aqui tinha essa porta aqui que estava em construção você via material de construção aqui você via um monte de tijolos e aqui eles alteraram e praticamente está ficando muito legal isso aqui então com certeza essa parte aqui é onde eles devem gravar com fundo azul provavelmente para eles descartar o fundo ou substituir com alguma outra tela inclusive dá até para fazer uma capinha olha que legal beleza dá para você fazer alterações aqui aqui também é o fundo verde dá para vocês alterar também deixa eu ver aqui tem um sofá aqui que eu acho que esse aqui é para sentar provavelmente é para você sentar eu não consigo acender essa vela por conta do bug mas beleza peraí não agora deu para sentar não quero sentar agora tá vamos seguir aqui em frente e aqui mais ou menos você tem a câmera que você pode ativar desativar é uma coisa que você pode interagir acho que do outro lado também você pode interagir também deixa eu ver aqui você interage também será que dá para ver alguma coisa aqui? não dá é só por efeitos de animações também então aqui tem duas câmeras e aqui no fundo também tem o nosso inventário que você pode acessar por aqui nosso guarda roupa então você pode trocar itens aqui também uma coisa que eu achei interessante olha que maravilha então você pode trocar itens aqui deixa eu ver dá para colocar uma outra capa aqui? vamos colocar uma outra capa deixa eu colocar ah tem outras capas também que as acionaram são as capas também que você compra por coração essa capa branca que não tinha antes não me lembro acho que essa verde essa escura aqui essa preta eu não sei se tinha então deixa no comentário também então essas capas aqui você consegue ir comprando na constelação normal se não me engano é o mesmo dos espíritos que compram essas capas aqui então é só você elevar o nível de amizade com eles e comprar por corações provavelmente vão ser mais caras do que as comuns então você vai ter que juntar bastante coração aí para poder comprar então vou colocar uma outra capa aqui beleza deixa eu ver dá para subir aqui? não dá é aqui dá para subir ah e tem uma passagem por aqui né então aqui eles não adicionaram nada e aqui tem essa passagem aqui tem outra passagem ali também dá para você voar mas beleza vamos para outras novidades uma outra coisa também que eu pude observar na atualização é que eles fizeram um polimento aqui na ilha do santuário então eles adicionaram essa parte aqui que provavelmente vai servir para a gente fazer alguma outra missão então não tinha essa parte aqui antes então eles colocaram esse barco aqui com alguns sinos e tem esse jaze aqui se não me engano se está funcionando eu acho que não está funcionando esse jaze não está por enquanto provavelmente eles vão fazer funcionar e tem algumas ilhazinhas aqui no canto umas pedrinhas então provavelmente isso aqui vai servir para alguma missão diária que vão mandar a gente para cá então não sei detalhadamente para que serve mas isso aqui não tinha antes então provavelmente pode vir em novas atualizações ou alguma missão diária para a gente concluir que a gente tem que fazer alguma coisa nesse local então legal achei interessante polimento da hora bom pessoal estamos aqui agora na casa da árvore e bom a gente tem a missão aqui de fazer de concluir a caça ao tesouro do aro e eu vi que teve muitas modificações aqui não sei se teve porque não deu para explorar 100% aqui eu vi que tem um espírito de luz aqui que eu estava voando e eu vi ele em algum lugar aqui e eu não vou conseguir subir não e agora foi beleza então aqui tem um espírito de luz aqui deixa eu ver deve ter mais algum por aqui não sei se tem mais algum aqui mas enfim eu sei que tem um monte de aro aqui eu não sei se tem que passar todos neles mas bom eu vou passar em todos vamos ver se isso aqui tem alguma coisa a ver com essa missão vamos lá vamos nessa é definitivamente eu não sei como é que faz essa missão cara peraí tem mais esse aqui que era para passar mas esse aqui eu acho que eles colocaram não é não é desse mapa mas ok deve ter tem alguma coisa aqui eu não vi o que tem aqui dentro ah é só uma passagem comum beleza isso é uma passagem comum mas deixa no comentário se vocês conseguiram fazer essa missão aqui no beta concluir a caça ao tesouro do aro não deu muito tempo para a gente poder verificar isso aqui inclusive eu entrei aqui de última hora para a gente poder gravar inclusive eu estou vendo essa atualização aqui junto com vocês mas está aí a atualização que eles colocaram aqui para a gente bom essas foram a atualização que teve aqui para a gente aqui no beta provavelmente vão estar atualizando novas coisas aqui e eu vou estar trazendo mostrando todas elas para vocês certo espero que você tenha gostado desse vídeo quem gostou desse vídeo compartilhe curta a adição se você não for inscrito no canal se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado pela atenção e carinho de todos tchau fui tchau tchau tchau